Olá, bom dia. Governo Federal libera mais de 200 milhões de reais para recuperar rodovias danificadas pelas chuvas no país e atendimento de saúde à população atingida. Menos burocracia. Novo sistema interliga cartórios brasileiros que vão ter que oferecer consultas e serviços digitais. O prazo é até janeiro de 2023 para emissão de certidões e registros pela internet. O Brasil em dia desta quarta-feira, 29 de dezembro, já está no ar. Oito horas da manhã estamos ao vivo pela TV Brasil e nossas redes sociais. O governo federal liberou mais de 200 milhões de reais para apoiar os atingidos pelas chuvas no país. A liberação de recursos ocorreu no mesmo dia que ministros sobrevoaram a Bahia e anunciaram mais ações para a população afetada. No estado, chegou a 21 o número de mortes por causa das fortes chuvas. O governo federal e o estado da Bahia criaram um grupo de trabalho em Ilhéus para abrigar os moradores, retomar os serviços básicos e, por fim, iniciar a reconstrução das cidades devastadas pelas águas. É necessário primeiro que as águas baixem para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema e aí nós faremos todo o esforço em conjunto, já conversamos inclusive previamente com o governador, para definirmos as nossas atividades para não haver superposição de ações e cada um de nós vai fazer a sua paz para recuperar a infraestrutura da Bahia. As estradas também foram afetadas em 37 trechos. O Ministério da Infraestrutura anunciou uma medida provisória com crédito extraordinário de 200 milhões de reais para a reconstrução das rodovias. A gente vai ter, então, o recurso necessário para revisitar os aterros. Nós tivemos muitos deles submersos, como aqui na 415 por dia. Isso gera um risco grande na nossa subbase, no leito da nossa rodovia. Também a questão de deslizamento nas nossas encostas, a questão também de construção, nesse primeiro momento de curto prazo, dos desvios nas nossas rodovias para manter o fluxo normal na medida do possível. O Ministério da Saúde repassou aos fundos municipais de saúde 12 milhões e 700 mil reais em recursos para fortalecer os sistemas de saúde e para implantar ações de prevenção de epidemias e outras doenças nas cidades atingidas. Nós vamos reforçar a vacina para a cobertura da gripe, vamos trazer mais, nesse primeiro momento, 100 mil unidades dessa vacina, vacina para hepatite A. Nós vamos também disponibilizar assistência para aqueles que se acidentam com animais peçonhentos. Enfim, todas essas necessidades para a saúde, médicos, médicos da Força Nacional, que são médicos emergencistas. Eles vão começar a chegar e agora no começo do ano, também médicos para dar cobertura na atenção primária. Muito importante é conscientização para que as famílias não retornem para a área de risco. E assim, há nesse momento uma atenção especial para o acolhimento, abrigamento dessas famílias, onde há inclusive recursos previstos para isso, junto às prefeituras, através do Ministério da Cidadania, que trata justamente da alimentação, do abrigamento dessas pessoas, em escolas, em galpões, onde os prefeitos agora encontraram locais em segurança para que essas pessoas permaneçam. Foi criado o sistema eletrônico de registros públicos. O mecanismo será implantado de forma gradual no país e vai interligar cartórios digitalizando os serviços. O principal efeito do novo sistema será a modernização dos serviços de cartório no Brasil. Atualmente, menos da metade dos cartórios brasileiros tem página na internet. Nós estaremos dando ao brasileiro o direito de consultar registros que lhe interessem, e da qual ele é parte, do seu lar. Vamos acabar com a necessidade da pessoa ter que fazer aquela migração por cartórios. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem histórias de determinada... Você vendeu um imóvel, a quantidade de cartórios que você teve que ir. Segundo o governo, a modernização dos serviços cartoriais terá efeito não apenas na vida do cidadão, mas também na melhoria do ambiente de negócios no país, ajudando a retomada da economia. O Brasil tem um problema sério de uso de garantias móveis. E como é difícil usar garantias móveis, o canal de crédito fica debilitado. E com o canal de crédito debilitado, toda a retomada econômica é prejudicada. Consertando este problema, nós estamos dando um passo fundamental para assegurar a plena potência do canal de crédito e garantir um crescimento sustentável da economia brasileira no longo prazo. O sistema eletrônico de registros públicos será implantado até 31 de janeiro de 2023. E o Brasil criou de janeiro a novembro deste ano quase 3 milhões de empregos. Veja agora as variações nas ofertas de trabalho ao longo do ano no comentário de Ricardo Caldas. No primeiro trimestre de 2021, nós tivemos a geração de quase 800 mil novas vagas. E isso se deveu, em grande parte, ao arrefecimento da Covid e já à abertura gradual dos bares, restaurantes e da economia como um todo que voltou a funcionar, vamos dizer assim, quase que normalmente e teve essa geração expressiva de vagas, de novas vagas abertas. Já no segundo trimestre, a geração de vagas no conjunto foi quase 700 mil novas vagas, um pouco menos. Qual a razão disso? A razão é porque muitos estados estavam temendo a chegada de uma nova variante e, com isso, alguns deles decretaram o lockdown ou estabeleceram regras muito rígidas para o funcionamento de ambientes abertos, de estabelecimentos abertos, como bares, restaurantes. E, com isso, então, houve uma pequena retração nesse sentido, que acabou afetando também a própria geração de empregos, que foi em torno de 100 mil vagas menor do que no primeiro trimestre. Já no terceiro trimestre, nós temos um fenômeno muito interessante, que são as férias escolares. E aí, então, com isso, muitas pessoas que quiseram viajar no ano passado, mas que não se sentiram seguras, viajaram, então, neste ano, em julho e agosto. E, com isso, também teve um boom muito grande para o setor de turismo, que se recuperou de um ano extremamente ruim, que foi 2020. Já para o setor de turismo, 2021 foi um ano, então, de recuperação dessas perdas, com aumento do número de voos disponíveis, transportes e, com isso tudo, ocupação hoteleira. E, com isso, acabou que houve também a contratação de muita gente. E nós tivemos quase um milhão de pessoas contratadas apenas no terceiro trimestre desse ano. Em outubro, nós tivemos um ligeiro arrefecimento, em torno de 250 mil vagas. Aqui, nós já podemos ver um pouco a presença do aumento da taxa de juros, uma ligeira estabilização da economia, quando esse boom do terceiro trimestre começa a perder um pouco do impulso. E, aí, então, também isso se reflete na geração de empregos em outubro. O Brasil em Dia está exibindo os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil, que vão ao ar até 31 de dezembro. Hoje, vamos acompanhar o que disse o ministro do Desenvolvimento Regional sobre o investimento do governo federal em habitação, obras de saneamento e ajuda aos municípios. Só esse ano foram liberados mais de 250 milhões de reais para socorro a municípios? Há vários municípios do Brasil, porque o Brasil é um continente. Então, todos os anos, nós temos algumas ocorrências ligadas ao excesso de chuvas, ou à seca, ou à falta de água, eventualmente ressacas nos litorais, também chuvas de granizo. Então, qualquer problema ligado à questão de clima ou biológico, que foi o caso, por exemplo, de Brumadinho, a Defesa Civil está à disposição e tem feito o seu trabalho articulado com as Defesas Civis Estaduais e Municipais em todo o Brasil. Ministro, saneamento básico. De 2019 para cá, o Brasil ganhou mais de 47 mil quilômetros de redes de abastecimento de água e 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Como é que tem sido o trabalho nessa frente? Olha, eu acho que a maior tragédia ambiental do Brasil é a falta de esgotos para quase 100 milhões de brasileiros e a falta de água tratada para mais de 35 milhões de brasileiros. Então, o presidente Bolsonaro nos orientou, assim que nós chegamos aqui, que nós fizéssemos um esforço para melhorar essa cobertura. Então, foi votado em meados do ano passado, princípio do ano passado, um marco temporal, um novo marco do saneamento. Esse marco estabeleceu um sarrafo, ou seja, uma meta a ser cumprida até 2033. E no primeiro ano de funcionamento já mostrou-se um extraordinário sucesso, porque os municípios, os estados e o governo federal juntos conseguiam aportar por ano pouco mais de 4 bilhões de reais em investimentos com recursos próprios do orçamento geral ou recursos oriundos de financiamentos, BNDES, Fundo de Garantia e outros organismos. No primeiro ano, um ano e dois meses, seis leilões, nós já levantamos quase 70 bilhões de reais, quer dizer, 15 vezes, 12 vezes mais do que os recursos que habitualmente eram alocados. Então, os números que você nos coloca são fruto dos investimentos públicos, mas nós vamos transformar o Brasil em um enorme canteiro de obras nos próximos anos, porque essa montanha de dinheiro aí que eu falei anteriormente, quase 70 bilhões de reais, começa a ter maturação na contratação de pessoas, na compra de material, no estabelecimento das metas de cobertura para 17 milhões de brasileiros inicialmente. Ministro, Casa Verde e Amarelo. O governo federal atingiu aí a entrega de 1 milhão e 200 mil moradias desde 2019. Quais os avanços aí trazidos por esse programa? Esse número é de outubro desse ano, né? Então, a gente está atualizando a cada trimestre, né? Houve mudanças substanciais, né? Como nós não temos o mesmo quadro fiscal que governos anteriores, nós tivemos que usar a criatividade. Então, primeiro, nós temos a menor taxa de juros que o programa já exerceu em toda a sua história, 4,25% ao ano na Norte e Nordeste e 4,50% nas demais regiões do país. O primeiro impacto disso é que no ano passado nós aumentamos em 25% a contratação de imóveis no Nordeste brasileiro e 12,5% em todo o território nacional, mesmo com a pandemia. Então, não só não parou, como cresceu o número de contratações. Porque o maior número de famílias, a gente estima que 1,8 milhão de famílias passaram a ser elegíveis para o programa internacional. A família só pode comprometer até 30% da sua renda. Como o juros diminuiu muito, isso permitiu que pessoas que ganham até R$ 2 mil, pudessem ingressar no programa em uma quantidade muito maior, o que favoreceu regiões mais pobres do Brasil, em especial o Nordeste brasileiro. Pela primeira vez, o Nordeste, por exemplo, não devolveu recursos, devolveu muito pouco recursos. Porque todos os anos nós fazemos uma divisão em função da questão demográfica. Historicamente, o Nordeste devolve de 40% a 50% do recurso que é alocado. Então, no ano passado não houve essa devolação, foi muito pouca. E esse ano nós fizemos uma devolução menor ainda, que só foi feita agora depois do dia 10 de dezembro, quase no final do ano. Uma outra questão é que, na negociação com os agentes, com o agente operador, que é a Caixa Econômica, nós temos um subsídio na ordem de R$ 9 bilhões por ano, além dos recursos subsidiados com juros bem abaixo do mercado, com inflação de quase 10%, você tem um juros anual de R$ 4,25. Além disso, o governo coloca um subsídio que varia de 20% até 10% do valor do imóvel. Quanto maior a faixa de renda, é menor o subsídio. Então, este subsídio, dois terços ia para o agente operador, para a Caixa. E um terço ia para o destinatário final. Nós invertemos essa lógica, a negociação com a Caixa Econômica, e agora dois terços vai para o beneficiário e apenas um terço para o agente operador. Essa entrevista completa do ministro do Desenvolvimento Regional, você acompanha às 7 da noite no programa de rádio A Voz do Brasil e também nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui para rever essas reportagens, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e até amanhã. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.